E põe o seu nick e dá um enter. Pronto, você agora é um Lorde Vampiro. Pronto, você agora é um Lorde Vampiro. Mais um tutorial sobre o mod vampirismo dentro do Minecraft. Muita gente tá me perguntando atualmente alguns comandos aí. Pra vocês, por exemplo, estarem upando o seu nível de vampiro. Ou até mesmo se tornando um Lorde apenas com comandos no Minecraft. Sem tendo que fazer aqueles rituais, fazendo quest e tudo mais. Que realmente é bem complicado e bem difícil se tornar um Lorde Vampiro nível máximo. Então eu vim aqui mostrar pra vocês alguns comandos que eu sei que eu conheço. Pra estar ajudando vocês a uparem mais rápido o seu nível de vampiro. Ou a virarem um Lorde, né? De uma forma mais rápida e tudo mais. Então vamos lá, sem muita enrolação. Primeira coisa que eu quero ensinar pra vocês é... É, vocês vão escrever barra e depois escrever inscrevas. Se inscrevam aqui no canal, tá pessoal? Pra vocês verem outros vídeos. Tem várias séries legais aqui pra vocês verem. Então dêem uma chance e assistam aí outros vídeos aqui do canal. Pra ver se você gosta ou não. Mas tá pessoal, vamos lá, né? Brincadeiras à parte. Vamos começar aqui realmente o tutorial. Se a gente vir aqui e escrever barra vampirism, que no caso é o nome do mod e dá um espaço. Aqui vai ter vários e vários comandos, né? Que você pode estar dando. Alguns eu não vou ensinar porque não é muito o intuito do vídeo mesmo, tá? Tipo, tem algumas coisas que é pra checar se tem update, pra você configurar o mod. E outras coisas assim que eu não vou entrar muito, tá? Uma coisa muito interessante que vocês podem fazer, né? A primeira coisa que eu já vou ensinar é level. Vocês podem simplesmente vir aqui, escrever level e depois vir aqui, pessoal, e escolher o nível que você quer. Por exemplo, se você quer um nível de vampirismo, no caso o caçador ou de vampiro, eu quero o de vampiro. Então eu venho aqui e aqui, pessoal, você vai escolher o level que você quer, né? Tipo, por exemplo, eu quero ser nível máximo, que é o nível 14 já de uma vez. Então eu venho aqui, ponho 14, vou colocar o meu nick e pronto, pessoal. Eu dou um enter. E praticamente eu já sou um vampiro nível 14. Então assim, praticamente é isso que funciona, tá? Vocês podem vir aqui e só vai mudar esse comandinho aqui, ó. Vocês podem, tipo, 1, você vai virar um vampiro nível 1. Aí, por exemplo, 5, você vira nível 5. E assim por diante, tá? Não tem nível 15, se eu não me engano. Nessa versão, não tem nível 15, tá? Pelo menos nessa versão que eu tô. Eu tô na 1.16.5, tá? A mais recente, assim, do mod, vamos dizer assim. Então só tem nível 14, tá? E aí vocês podem ver que realmente vocês são nível 14, porque vocês podem vir aqui e pegar todas as habilidades que vocês querem, né? Então, tipo assim, realmente funciona esse comando. Eu posso sair aqui até do modo survival, do criativo, pra vocês verem, ó. Realmente, ali, ó. Eu tô nível 14, só que eu vou morrer pro sol, né? Porque eu sou burro. Aí, pronto. Pronto, agora supondo que você já tá nível 14, né? Como que você vai ser um Lorde agora? Bom, é só você continuar aqui no mesmo comandinho. Você vem aqui, escreve barra vampirismo. E no caso, agora embaixo, né? Vocês vão ter que vir aqui e colocar, por exemplo, Lorde Level. Esse Level Up aqui, vocês podem perguntar, né? Por exemplo, o Level funciona pra mim escolher o nível que eu quero, certo? Então, por exemplo, estou nível 1 em um vampiro, né? Se eu escrever Level Up aqui, vai mudar completamente a história. Por quê? Bom, o Level Up, pessoal, vai funcionar como se fosse um Level Up. Tipo, ele vai upar um nível pra você, entendeu? Então, tipo, se dá um Enter, você vira nível 2. Nível 3, nível 4, entendeu? Toda vez que você der esse comando, você vai upando um nível até, obviamente, o nível máximo de um vampiro, né? Então, é praticamente essa a diferença entre os dois comandos, tá? Um faz você upar pra qualquer nível que você queira e o outro vai upando de um em um. Mas tá, agora vocês vêm aqui. E depois de ter, né, upado pro nível máximo, vocês podem vir aqui em Lorde Level. E, bom, escolher o Lorde Level, que no caso é o nível 1, né? Que você quer ser. Ou se você quiser ser nível máximo, né? Que é o 5, você pode ser também. Mas, bom, você escolhe o Lorde Level, né? O seu nível de Lorde e põe o seu nick e dá um Enter. Pronto, você agora é um Lorde Vampiro. Agora você pode recrutar Minion e tudo mais. Isso funciona até o nível máximo de um Lorde, tá? E no caso, pessoal, é o Level 5. Você pode virar aí o Barão Top, né? O Príncipe Vampiro. Não é esse o nome, eu esqueci o nome, tá? Mas é alguma coisa assim. Mas, bom, esses aqui são os comandos principais, né? Que muitos me perguntaram. Tem umas coisas muito legais também Que vocês podem estar encontrando nos comandos também. Como, por exemplo, você pode vir aqui nas Skills E aprender algumas Skills sem precisar ir naquele local, né? Tipo, vocês podem vir aqui em Vampirismo e Batch, por exemplo. Force. E pronto. Ah, eu desativei a habilidade. Ô caramba. Pronto, ativei a habilidade, né? Isso, e se você, tipo, pra você não ficar fazendo isso daqui, né? Apertando a letra P, por exemplo. Vindo aqui pra liberar as habilidades. Vocês podem usar comando. E pra se transformar também, né? Pra usar as habilidades, vocês podem usar com comando. Mas não faz muito sentido, então, né? Não tem necessidade nenhuma. Bom, olha quem tá aqui. É o nosso queridíssimo Claudio, né? Caçador especialista. Essa é a vida aqui de Hunter, né? Um comando muito legal, né? Que vocês podem estar usando. Fora esses Skills, né? É no caso 1. Que vocês vão escrever Barra Vampirismo. Test, né? Dar esse espacinho test. E aqui vocês podem vir em Village. Capture. E escolher aqui, por exemplo. Eu quero capturar essa vila de caçador, né? E pronto. Eu dei o comando. Eu já capturei essa vila aqui. Então, ela virou uma vila de vampiro instantânea, né? Não precisei batalhar contra os caçadores pra mim dominar a vila. Eu só dei o comandinho mesmo. Vocês podem fazer isso tanto com o caçador de vampiros, como com o próprio vampiro, né? Em qualquer uma das duas vilas. Então, se eu quiser transformar de novo pra caçador, é só eu dar o comando e pro caçador, no caso. Então, é um comando bem interessante que vocês podem estar abusando aí no seu mundo. Você que não liga de shit, né? Obviamente. Bom, tem vários outros aqui que vocês podem ver, tipo assim, pra encontrar bioma, entidade, pra você poder invocar, por exemplo. Então, tipo assim, tem vários comandos bem interessantes que eu não vou explicar todos aqui, porque eu acho que não seria muito interessante. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais trabalhado e tal, elaborado, falando sobre todos os comandos. Mas, por ora, eu vou fazer só isso mesmo, tá? Já que era essa dúvida que muitos tinham. E dois comandinhos bônus, né? Pra quem ficou aí. Tem o Vampirism A, que no caso você pode mudar o... Deixa eu sair daqui, porque tem muita coisa aqui. Você pode mudar os seus olhos, né? Por exemplo, eu quero o olho 1. Eu tô com o olho 1. Eu posso mudar o olho 2, ó. Vocês tão vendo que meu olho tá diferente? Então, põe aqui o 3, o 4 e assim por diante. Bem interessante, né? Isso evita você tendo que apertar P e vir aqui pra mudar o seu tipo de olho, né? Você pode simplesmente dar um comando. Isso serve com a presa também. A presa, se eu não me engano, é fengues, né? Se é alguma coisa assim. Eu gosto bastante da 4, eu acho. Olha que legal, a 4. Interessantíssimo, né? Bom, e tem vários outros comandos, né? Se vocês quiserem, comentem bastante que eu trago aí um tutorial mais elaborado, falando sobre bem mais coisas, né? Do que apenas isso. Porque praticamente, pessoal, esse aqui foi o tutorial. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Foi um videozinho que eu fiz bem rápido que eu nem preparei nada pra ele. Porque realmente chama muita gente com dúvida. E, né, pra quem gosta do mod vampirismo, é interessante saber esses comandos, né? Pra ajudar na gameplay. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Realmente, muito obrigado a você que assistiu até o final. Caso tenha gostado do vídeo, assista mais vídeos aqui do canal. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E, bom, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau! I swim no more, I'm singing Take me to a world of silver No more heartbreaks Tears painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Get me out of now I swim